E do conhecimento que a gente tem quanto à situação dos músicos que não são compulsados. Então eu tenho certeza que o prefeito Adriano vai pedir ao setor juízo para que oriente ele a resolver essas questões desses pagamentos. Para que esses músicos que fazem parte da banda e não do quadro possam receber em seu nome e que não tenha nenhuma pílula. Até porque a banda filagônica é uma das coisas que o museuense mais atriba e se sente mais ao bruto. Então eu peço essa pedida ao prefeito que vejam com atenção a questão desses músicos que não são do quadro efetivo do músico. E há alguns músicos também que fazem parte do quadro efetivo da prefeitura mas não são músicos e também se encontram nessa situação. Então eu faço essa pedida ao prefeito que sei quem vai procurar a melhor forma de resolver. Obrigado.